FAST FOOD FEITO EM CASA Fica de olho que a matéria vai ser fast também, porque o preparo é bem ligeiro. Eu tenho certeza que você já viu em algum filme ou alguma série alguém comendo aquele frango de pote com a boca boa, lambendo os dedos. Pois agora você vai aprender a fazer esse petisco, que é crocante por fora e suculento por dentro. Quem vai ensinar pra gente essa receita é o Mário Galano. Mário, prato prático e muito gostoso. Com certeza. Então hoje aqui a gente vai ensinar uma forma prática, onde todo mundo... Acho que tem um segredo por trás de tudo, de fazer o frango estilo americano, crocante por fora, suculento por dentro, de uma forma mais prática, simples, que dá pra fazer em casa. Mário, vamos então aos ingredientes do frango no pote. Primeiramente, claro, frango, né? Com certeza. Aqui a gente vai trabalhar hoje com dois cortes, coxinha da asa e o filé de sasame. Então os ingredientes que a gente vai trabalhar pra ser prático, pra quem quiser fazer em casa aí, vai ser uma farinha preparada, onde é farinha de trigo misturada com fubá de milho, mais alguns condimentos. Nesse quesito aqui a gente trabalha com mais ou menos aí 20 condimentos diferenciados nessa farinha pra dar o devido sabor. Por exemplo? É, pápica picante, tempero baiano, chamichur, orégano... Mais do gosto da pessoa. Mais do gosto da pessoa. Então você pode fazer a sua receita aí em casa aí na farinha, que é o que vai ser o diferencial, né? Na hora de criar a crocância por fora do frango. Vamos botar a mão na massa então, quer dizer, no frango. Primeiro passo é temperar? Bora lá. Primeiro passo é pegar o frango ali e a gente lavar ele, né? Tem que lavar ele, fazer toda a questão de higienização, depois a gente vem com ele pra questão do tempero, empanamento e colocar na panela pra fritar. A gente acabou de lavar o frango, o corte do frango, a gente agora vai partir pro tempero, né? Temperar ele com o tempero completo, né? De gosto também em casa. Então assim, pra cada 100 gramas a gente costuma usar 1 grama do tempero completo. Pra quem tem balanço em casa, né? Se quiser fazer essa medida, ele sai mais perfeito. Mas quem já tem o costume de cozinhar, ele sabe, né? A medida ali caseira, ele vai conseguir também... O olhômetro. O olhômetro aí, colocar uma quantidade que vai ser agradável pro paladar. Então vamos lá. Então esse aqui a gente vai colocar, nós estamos aqui com basicamente 600 gramas, né? De coxinha da asa. E aqui a gente vai colocar o tempero completo. Em torno de 8 gramas de tempero. E agora a gente vai temperar ele, deixando sempre o corte do frango mais molhado, um pouquinho. Pra ele, na hora de que você for empanar, ele vai pegar a farinha melhor. Não precisa colocar ovo. Não precisa colocar ovo. É uma forma prática, rápida e bem saborosa. Com certeza vocês vão aprovar isso aí em casa. Então aqui, a gente já, né? Basicamente já temperou. Tá temperado. Agora a gente vai pra parte de empanação. A gente joga o corte dentro da farinha. E vamos fazer a mistura dela aqui. Sempre apertando, né? Um pouco na questão do frango. Pra pegar bem e ficar bem empanado. Na hora, esse é o diferencial. Esse é o segredo, né? Do frango e a crocância dele. A empanação, ela tem que estar bem consistente aqui no corte. Ô Mário, já tá pronto. Não levou nem 5 minutos. Você viu, né? O tanto que é rápido. É um processo prático, rápido. E que vai dar muito sabor aí na hora de vocês apreciarem. E degustar o produto. Então, semente 5 minutos, você consegue fazer esse processo aí de temperar, empanar. E já vamos partir pro processo de fritura. Onde a gente vai utilizar, lógico, aqui uma panela industrial. Mas pode ser feito em casa com uma panela normal. Com óleo de soja. E onde vai cobrir o produto. No tempo de fritura. Então, numa panela industrial aqui. Esse corte de 600 gramas. Basicamente vai demorar uns 7 minutos. Em casa, numa panela normal. Pode ser que demore um pouquinho mais. Vai acompanhando até você ver o resultado final. Acho que não vai passar aí uns 10, 15 minutos. Já vai estar prontinho esse produto aí pra consumo. Então, aqui. A gente vai partir pro processo de fritura. Fizemos a empanação. Tá na farinha ainda. Quando for colocar no óleo. Lembrar que tem que tirar o excesso da farinha. Pra não colocar muita farinha no óleo. E a gente vai... É só dar uma sacudida então no frango. Sacudida. Tirar o excesso. Viu que ele tá bem empanadinho. A gente vai colocando dentro da panela de fritura. Eu acho que tem que ter muito cuidado. Porque a gente tá trabalhando com gordura quente. Na hora de colocar pra não espirrar e não acabar queimando a mão. Mas é um processo bem tranquilo aí de se fazer. Feito isso, a gente vai fazer o fechamento da panela. Travou ela. Como é uma panela industrial, a gente vai colocar o tempo. É um tempo anti-horário. Ele começa de 15. Na hora que estiver em 7 minutos ali, possivelmente o produto vai estar no ponto ideal pra estirar. Ô, Mário, isso é uma panela de pressão? Isso é uma panela de pressão industrial. Então você dá licença que eu vou esperar lá fora, tá? Valeu. Ô, Mário, deixa eu te perguntar. O povo quer saber se dá pra fazer no airfryer também. Olha, Edvinho, questão de airfryer dá pra fazer. Mas não vai ficar com a mesma qualidade nem o sabor de fazer na gordura, né? O que dá o gosto é o óleo mesmo. Com certeza. Isso aí é o diferencial do produto, né? Onde vai ter a crocância e a suculência aí, pode ter certeza, que é na panela mesmo. No óleo, fritando ali pra dar o sabor. Pode comer, meu povo. Pode comer, depois você vai na academia e tá tudo certo. Com certeza, né? Diz que o problema não é a comida. É o que você tem que fazer pra diluir ela depois. Então o exercício físico vai tirar esse excesso aí de caloria. Eu fui feita pra comer. Boca foi feita pra comer. A gente malha é pra comer. Boca foi feita pra comer. Exatamente. Então vamos terminar aqui pra gente degustar e depois vamos pra academia. Alguns minutos depois, tá frito o frango. Ó, o cheiro tá maravilhoso. Um petisco de primeira. Fácil até pra quem não tem costume com cozinha, né, Mário? O cara que vai... O caboclo que vai assistir um futebol ali não precisa nem estrovar a patroa. Ele mesmo consegue fazer esse tiro a gosto. Com certeza. E é rápido, prático e saboroso demais. Ó, em casa dá pra você servir o frango frito com arrozinho branco e com vinagrete que fica show de bola. Só que eu vou comer no pote, né, como a gente vê nos filmes. Vou realizar meu sonho de comer frango frito no pote. Meu sonho de frango frito no pote. É inigualável. Pode fazer aí que é sucesso, viu? Agora vocês me dão licença. Música Música Legenda Adriana Zanotto